A partir de 2014, Receita Federal vai preencher a declaração do Imposto de Renda para quem faz o modelo simplificado. Mais de mil municípios vão receber 2 bilhões e meio de reais para obras de água e esgoto. Presidenta Dilma participa da abertura da terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília. E veja também. Com o movimento em lojas e shoppings perto do Natal, aumenta a fiscalização no comércio. A principal irregularidade que nós temos constatado é a ausência da informação clara e precisa sobre os preços dos produtos fixados na vitrine. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. A própria Receita Federal poderá preencher a declaração do Imposto de Renda para os contribuintes com uma única fonte de renda e com um modelo simplificado. A opção começa a valer em 2014 e os contribuintes só vão precisar confirmar ou alterar os dados pela internet. A declaração será preenchida previamente pela própria Receita Federal e depois apresentada aos contribuintes que fizerem a opção pelo desconto padrão para que os dados sejam confirmados. Outros países já adotaram critérios semelhantes, como o Chile, por exemplo. Se preferir, o contribuinte pode continuar fazendo a própria declaração. Algumas informações, como as despesas com médicos, com educação e doações, vão continuar sendo apresentadas pelo contribuinte. As pessoas jurídicas correm o risco de cair na chamada malha fina, um banco de dados que possibilita o cruzamento de informações para verificar se existem irregularidades. Já é possível, por exemplo, com dados das notas fiscais, saber se houve subfaturamento e omissão de valores e ainda fazer auditorias eletrônicas. E todos os impostos federais poderão ser pagos com cartão de crédito ou de débito a partir do ano que vem. O documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, passará a ser impresso com código de barras e o pagamento poderá ser feito em caixas eletrônicos. E a partir de 2013, ano baso 2012, 3,8 milhões de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional não vão mais precisar entregar a declaração anual, que na prática é a declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, as informações realizadas pelo contribuinte no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional já são suficientes e permitam que não se exija mais a declaração anual. A ideia da medida é simplificar burocracias e reduzir custos para as empresas. A partir de hoje, os proprietários de cerca de 5 milhões de imóveis rurais de todo o país podem fazer o cadastro ambiental rural. Com isso, vão aderir ao programa Mais Ambientes, que vai permitir a regularização ambiental de produtores rurais com problemas junto ao Ibama. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Os proprietários rurais têm exatamente um ano de prazo, até dezembro do ano que vem, para se inscreverem no cadastro. Quem vai dar mais detalhes sobre a importância deste cadastro para a produção rural no país é Roberto Vizentim, secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Roberto. Roberto, como e quais são os documentos exigidos para o proprietário rural se inscrever no cadastro? Boa noite, Paulo. A forma mais direta e fácil do produtor fazer seu cadastro ambiental rural é aderindo ao programa Mais Ambiente. O programa Mais Ambiente é um programa do governo federal que justamente apoia os produtores rurais, pequenos, grandes e médios, a se regularizarem do ponto de vista ambiental. E ele poderá fazê-lo aderindo ao programa mediante a página do Ministério do Meio Ambiente ou a página do IBAMA ou procurando diretamente o IBAMA. Mesmo assim, também poderá ter apoio e orientação nos órgãos estaduais e meio ambiente como nas suas entidades representativas, sindicatos, por exemplo, ou cooperativas. Agora, o senhor me falou agora há pouco, antes de começar a entrevista, que esses proprietários rurais poderão transformar as multas que eles receberam do IBAMA em investimentos na própria propriedade a partir do momento que regularizarem a propriedade e que aderirem ao cadastro. Essa é uma das vantagens. Existem outras? Existe. Justamente o programa Mais Ambiente, cuja porta de entrada é esse cadastro ambiental rural, ele traz um conjunto muito importante de benefícios para os produtores. Uma delas é justamente essa. Eventualmente um agricultor que tenha sofrido alguma atuação do IBAMA, alguma multa, poderá, sim, convertê-la em recuperação do dano ambiental provocado. Mas a principal vantagem é que o agricultor, o produtor, ele sai de uma situação de irregularidade ao fazer essa adesão ao programa Mais Ambiente e passa a ter o apoio dos órgãos ambientais, inclusive, para esse processo de regularização. Ele terá, por exemplo, mais facilidade para obter crédito para produção, ele poderá também ter assistência técnica diferenciada para recuperar, eventualmente, alguma área de preservação permanente ou reserva legal, assim como terá um maior prazo também para fazer a verbação da sua reserva legal. De tal maneira que há um conjunto de medidas muito concretas, como, por exemplo, ainda, para além das que já falamos, apoio para construção de viveiros, ter acesso a mudas para fazer essa recuperação, de tal forma que os custos que o produtor tenha que assumir para essa ação de adequação ambiental e recuperação dos passivos ambientais possam ser compartilhados e receber orientação por parte do poder público. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. O valor bruto da produção agrícola brasileira, que corresponde ao faturamento agrícola obtido nas 20 principais lavouras, foi de cerca de 205 bilhões de reais em 2011. Para o Ministério da Agricultura, o valor é recorde e foi o maior registrado desde 1997. O número é quase 12% superior do que o registrado no ano passado. A Defesa Civil lançou uma cartilha para ajudar os gestores municipais e estaduais a usarem de forma correta o cartão magnético de pagamentos. O cartão é usado quando um município sofre com desastres naturais e decreta estado de emergência ou de calamidade pública. A prestação de contas do cartão vai estar disponível no portal da Transparência da Defesa Civil. O cartão de pagamentos da Defesa Civil foi criado em agosto passado a pedido do Ministério da Integração e da Controladoria Geral da União para agilizar a liberação e dar transparência na utilização de recursos do governo federal em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais de estados e municípios em situações de emergência e calamidade pública. No momento que acontece um desastre, o Ministério simplesmente deposita o dinheiro na conta e o município ou o Estado pode imediatamente já passar a utilizá-lo. Santa Catarina foi o primeiro a usar o cartão. A cidade de Blumenau é um dos cinco municípios do Estado a fazer parte da fase de teste do cartão, por estar mais vulnerável aos desastres naturais e ter enfrentado enchentes e deslizamentos em 2008 e também este ano. Ele veio, ele dar agilidade mais no recebimento por parte do fornecedor ou prestador de serviço. Então ele deu agilidade sim, não só para nós, no pagamento, facilitou o nosso pagamento, como facilitou e agilizou o recebimento por parte do prestador de serviço. A ideia do governo é a partir do próximo ano expandir o uso do cartão para todos os municípios brasileiros. Para isso, o Ministério da Integração Nacional lançou uma cartilha com o passo a passo de como adquirir e usar o cartão. O processo começa com a criação de uma coordenação municipal de defesa civil para aqueles municípios que ainda não tem. A partir daí, ele precisa abrir um CNPJ específico junto à Receita Federal para a defesa civil local do Estado ou do município. De posse desse CNPJ, ele procura a agência do Banco do Brasil, abre uma conta e identifica quem vão ser os portadores do cartão. A Fundação Nacional de Saúde, Funasa, anunciou investimentos de R$ 2,6 bilhões do PAC-2 em abastecimento de água e esgotamento sanitário para mais de mil municípios. Ao todo, 1.017 municípios tiveram as propostas aprovadas e vão receber recursos federais para obras de ampliação do abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Funasa participa do PAC-2 com ações em municípios com população de até 50 mil habitantes. Também atua com ações de saneamento básico e melhorias sanitárias em comunidades rurais, quilombolas e aldeias indígenas. Na seleção dos projetos, a Funasa priorizou as propostas que terão início de obra imediato, com projetos finalizados e com capacidade institucional de operar os sistemas. Ao mesmo tempo, também foi aberta a seleção de recursos para montagem de projetos. A Funasa destinará R$ 300 milhões para 2.100 municípios elaborarem projetos de melhoria de saneamento básico. Os planos serão utilizados na próxima seleção, que ocorrerá em 2013. Os resultados dos projetos podem ser conferidos no site da Funasa. Os selecionados têm prazo para celebrar termo de compromisso até 29 de fevereiro de 2012. O plano de enfrentamento ao crack e outras drogas foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff disse que até 2014 serão investidos R$ 4 bilhões em ações de atendimento aos dependentes, combate ao tráfico de drogas e prevenção. Vamos criar uma rede integrada de serviços e de ações para atuar em três frentes. Vamos garantir cuidado e tratamento para os dependentes químicos que precisam de acolhimento e apoio para vencer a dependência. Vamos reprimir duramente o tráfico de drogas e o crime organizado em todo o país. E vamos fazer um eficiente trabalho de prevenção e educação para evitar o consumo e o contato de nossas crianças e jovens com as drogas. O governo federal vai ampliar para 24 horas o atendimento em todos os 134 CAP já existentes. E hoje, durante a reunião de coordenação política, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a parceria entre o governo e o Congresso Nacional, que vai permitir a votação ainda esse ano, por exemplo, da prorrogação da DRU, a desvinculação de receitas da União. Depois da reunião, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, falou com a imprensa. O importante é podermos estar terminando o ano com esta parceria tão positiva entre governo e Congresso. Nós estamos ainda comemorando, comemorando bom resultado, excelente resultado deste segundo semestre. Então, vamos agora terminar o ano e eu tenho a convicção de que a votação da DRU do Orçamento, pelo menos o FUNPRESP na Câmara, podendo já adiantar as negociações no Senado. A possibilidade de votar ainda o Código Florestal vai ser um encerramento com chave de ouro. Eu não tenho a menor dúvida dos trabalhos legislativos. Foi sancionada a lei que reformula o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Em 180 dias, fusões e aquisições deverão ser submetidas ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, antes de serem consumadas e não depois, como acontece hoje. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Salva, que está ao vivo com o presidente do CAD e tem os detalhes. Paulo. Lúcia, segundo o CAD, estas mudanças vão fortalecer o sistema de concorrência no país, vão fortalecer a economia e o principal beneficiado, o beneficiado final, será o consumidor. Quem vai dar mais detalhes sobre elas é o presidente do CAD, Fernando Furlan. Boa noite, presidente. Quais são as principais mudanças que ocorreram no funcionamento do CAD? Boa noite. As principais mudanças são, basicamente, o nosso sistema de análise das operações de fusão e aquisição empresarial passam a ser feitas não mais depois do que essas operações ocorrem, mas agora elas vão passar a ser feitas antes das operações ocorrerem. E a segunda grande mudança é a unificação dos órgãos de defesa da concorrência. Nós, atualmente, temos três órgãos e agora dois desses órgãos se fundem e nós passaremos a ter um único órgão de defesa da concorrência e um segundo órgão que fará um trabalho mais diferenciado. Então, de três guichês que os empresários, a população tinha que se dirigir, agora nós vamos passar a ter um órgão unificado. Os empresários gostaram das mudanças? Em regra, os empresários gostaram das mudanças porque elas significam maior previsibilidade para os investimentos. Um ambiente econômico em que há maior previsibilidade, as empresas vão saber de antemão que negócios elas podem fechar, que negócios vão ter problemas e, portanto, vão poder planejar com antecedência e com segurança os seus investimentos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. O Ministério da Educação deu início à execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Já foram firmados 23 convênios com instituições parceiras que vão receber 458 milhões de reais para oferecer 56 mil vagas em todo o país, distribuídas em 3 mil turmas. Participam do Pronatec e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Serviços Nacionais de Aprendizagem Comercial, Senac e Industrial, Senai, Universidades Federais e o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Os cursos de formação inicial e continuada têm curta duração, entre 160 e 400 horas-aula. A partir de janeiro, haverá novos repasses de recursos, de acordo com os convênios a serem firmados. O Pronatec oferece um conjunto de ações para ampliar e democratizar a oferta de vagas na educação profissional. A meta é beneficiar até 8 milhões de pessoas com cursos técnicos oferecidos. A seleção dos estudantes cabe às Secretarias Estaduais de Educação, que encaminha os selecionados para matrícula nas instituições que oferecem as vagas. O Ministério da Saúde vai repassar mais 15 milhões de reais a 47 municípios que correm o risco de uma epidemia de malária. Os recursos serão destinados para a instalação de mais de um milhão de mosquiteiros com inseticidas de longa duração. Essas cidades foram contempladas pelo projeto de expansão do acesso às medidas de prevenção e controle da malária para populações vulneráveis da Amazônia. Estão localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. De hoje até quinta-feira, cerca de 3 mil mulheres estão reunidas em Brasília para discutir e elaborar políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da abertura do evento. Em seu discurso, Dilma ressaltou que como primeira mulher presidenta da República considera essa uma das conferências mais importantes porque representa o empoderamento da mulher nos dias de hoje. Dilma Rousseff reafirmou seu compromisso de aprofundar as políticas de igualdade de gênero no país e garantiu que os boatos sobre o fim da Secretaria de Políticas para as Mulheres são infundados. Pelo contrário, a presidenta disse que pretende investir ainda mais nas ações deste ministério. Amanhã, no NBR Notícias, você acompanha mais detalhes da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Nesta época do ano, o movimento em lojas e shoppings aumenta bastante. E para verificar se as lojas estão cumprindo as regras e fazendo valer os direitos do consumidor, as fiscalizações do comércio foram intensificadas em todo o país com a Operação Natal Legal. As empresas que estiverem cometendo irregularidades podem ser multadas. Shoppings lotados, consumidores com as mãos cheias de sacolas, muitos ainda em busca do presente de Natal e alguns com insatisfações. Noelia gostou de uma blusa, viu o preço com desconto na vitrine, mas chegando ao caixa, a história foi outra. O desconto à vista não estava bem explicado e quando eu entrei e pedi um desconto que realmente estava na vitrine, eles não parcelavam do jeito que eles tinham explicado anteriormente. Aí eu me retirei da loja e não efetuei a compra. Para que falhas assim sejam corrigidas, os PROCONs, em parceria com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, promovem a Operação Natal Legal. Os fiscais visitam as lojas e verificam se os comerciantes cumprem as determinações da lei. Os estabelecimentos devem ter, no mínimo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. O preço à vista tem que ser o mesmo para pagamento com cartão de crédito ou débito. Juros para vendas a prazo precisam ser informados nas etiquetas. No caso de compra com cheque, é proibido exigir tempo mínimo de abertura de conta corrente. A maioria dos erros está nas vitrines. A principal irregularidade que nós temos constatado é a ausência da informação clara e precisa sobre os preços dos produtos fixados na vitrine. O que dificulta a visualização por parte do consumidor que, geralmente, tem que adentrar ao estabelecimento para buscar informações sobre os preços dos produtos. O reforço na fiscalização vai ocorrer em shoppings e outros estabelecimentos comerciais de todo o país até o fim do ano. As empresas que estiverem cometendo irregularidades poderão responder a processo administrativo e ainda pagar multa. A multa varia de R$ 414 a R$ 6 milhões. É evidente que há critérios para a aplicabilidade da multa, tais como a gravidade da infração, reincidências, o potencial econômico e financeiro da empresa. Tudo isso leva-se em consideração. A operação Natal Legal começou no dia 5. Só em Brasília, quase mil lojas já passaram pela fiscalização e cerca de 140 foram notificadas. Tem que ter fiscalização sempre, né? E fim de ano realmente aumenta-se as vendas, deve-se aumentar também a fiscalização. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho